Eu vou passar um pouco do corretivo e vou esfumar. Vou vir com a minha base. Eu gosto de palhar minha base com o pincel língua de gato, mas como a gente quer ganhar tempo e não quer uma pele muito carregada, eu vou pegar esse pincel aqui que tá cheio de cabelo, vou pegar esse pincel, vou depositar a base aqui na minha mão. Eu vou pegar o produto e vou carimbar a minha pele. Sempre de cima pra baixo. Desce pro pescoço. Eu gosto de dar acabamento com esses dois pincéis. Vou dar umas batidinhas. Ah, eu esqueci de falar no início do vídeo, eu já fiz a minha correção de sobrancelha passando um corretivo em volta dela, tá? Mas não se preocupe que tem vídeo no canal já ensinando a fazer isso. Vou pegar o meu pó pra selar tudo isso e um pincel fofo. Eu tô usando, gente, o pó translúcido da Vult. É aquele pó que não tem cor, então ele não interfere no tom da sua pele. Caso você não saiba o tom do seu pó, optem pelo pó translúcido. Pra finalizar a parte de pele pra uma make básica, para uma entrevista, só pra dar um arzinho de saúde. Vou pegar meu blush quebradinho. Vou pegar esse lápis branco, vou aplicar só um pouquinho aqui dentro do meu olho. Assim. Vou pegar a sombrinha marrom pra fazer a correção da minha sobrancelha. Pra preencher, pra ficar igual a cor do meu cabelo. Pronto. 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 Com o pincel sujo, eu vou dar só uma passadinha aqui, ó, embaixo do olho. Só pra dar uma marcadinha, vou vir com o meu rímel. Vou passar aqui embaixo também, o olhinho de boneca, o blush pra dar um arzinho de saúde e o batomzinho marrom pra finalizar. Eu sou apaixonada por esse batom. Essa é a make pra você fazer uma entrevista, uma maquiagem bem discreta, um blush com ar de saúde, um batom, um rímel, um lapisinho, uma correção na sobrancelha. Agora a Drivai, tá bom? Um grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Como tem passado? Conta pra mim nos comentários como você tem passado. Você e ele, né? Gente, deixa eu ajustar a câmera, que tá meio que caindo, meio que... Ai, agora tá menos pior. Ninguém ouviu o seu arroto. Fica tranquila, ninguém ouviu, mas eu te entrego. Passar porra quantidade pra não ficar... Ai, quase que eu derrubo os produtos. Saúde! Amei! Manifestou. É gripe, né? Manifestou gripe, você quer dizer misericórdia.